O chama na pressa, chama isso a turma da pisadinha John Cedes, o moral de Montessan, Bahia Hoje tu me pega pra uma base, o orgulho vai ser de verdade Não vai poder no modo rádio, tá tudo, tá tudo, bota a vontade Minas gostosas me chamou pra ir na base A noite todo o clima quente o modo rádio, é Nós dois na cama bem salvagem, o sol nascendo ela pedindo com vontade E o que vim na gostosa me chamou pra ir na base A noite todo o clima quente o modo rádio, é Nós dois na cama bem salvagem, o sol nascendo ela pedindo com vontade Hoje só me preveio pra uma base, o orgulho vai ser de verdade Não vai poder no modo rádio, tá tudo, bota a vontade A brisa sem fazer a base, o topo do bicho só tem menino selvagem Foi de fortes e massagem, o que a gente gostou que não é Bota a minha salinha pra tocar no paredão Valeu com as boquinhas, essa é hit, viu pai John Cedes, o moral de Montessan, Bahia Minha gostosa me chamou pra ir na base A noite todo o clima quente o modo rádio, é Nós dois na cama bem salvagem, o sol nascendo ela pedindo com vontade Minha gostosa me chamou pra ir na base A noite todo o clima quente o modo rádio, é Nós dois na cama bem salvagem, o sol nascendo ela pedindo com vontade Minha gostosa me chamou pra ir na base, o orgulho vai ser de verdade Não vai poder no modo rádio, tá tudo, bota a vontade A brisa sem fazer a base, o topo do bicho só tem menino selvagem Foi de fortes e massagem, o que a gente gosta que não tem piedade Alô, é do Matuto, meu irmão, tamo junto, hein Fizeiro Cariri, alô, Lucas da Mídia Alô, Genilso, Fizeiro Oficial Chama, em nome de 4 ações Roberto Vidal, é pra tocar no paredão